A mulher tem o meu partido, que tem a líder do partido, uma mulher, o líder do nosso bloco, do seu bloco foi indicado como uma mulher, a presidente da comissão é uma mulher e é o partido que tem mais mulheres nessa casa, seja na Câmara, seja na Câmara, então não venha com esse desculpa. É muito bom ouvir isso, porque eu tenho um sentimento de pedir desculpa, mulher. Não venha com esse desculpa. Senador Silvio, por favor. Deixa eu concluir, presidente. Por favor, senador Silvio. Então, esse trabalho, esse requerimento que nós aprovamos, além de constitucional, presidente, além de constitucional, ele defende o interesse público. Eu quero dizer, aqui nessa comissão, e aqui tem pessoas mais experientes que eu, como o senador Fernando Bizeja e o senador Renan Calheiros, CPI se sabe como se inicia, mas não se sabe como termina. Quem pensar que vai esconder desvio de recurso público, não vai acontecer nessa CPI. Não vai, porque a população vai exigir. Quem tiver já com o relatório pronto no seu bolso, a população brasileira não vai dar respaldo. Qual o trabalho de uma CPI e que resultado ela transmite depois? É o relatório? Se o relatório não contar com a sintonia com a sociedade, presidente, ele vai ser jogado na lata do lixo. É isso que essa casa quer? Eu tenho certeza que a maioria não. O requerimento da vossa excelência, senador Ciro, o requerimento da vossa excelência já foi aprovado, já foi encaminhado aos governadores e prefeitos. O senhor vai ver o que eu estou fazendo no exercício, eu não tenho bola de cristal. Mas deixa ver aqui quando chegaram os desvios dos governadores e prefeitos, quantos aqui vão defender. Como eu vi discurso fácil aqui, que nós não podemos convocar governadores, que nós não podemos convocar secretários que roubaram o dinheiro público? Aquelas palavras daquela mãe, Domingo, a mãe do Paulo Gustavo, aquilo doeu na cabeça das pessoas e eu tenho certeza que vai doer na consciência dos nossos congressistas. Quem desvia recurso público do nosso país na saúde é assassino, é assassino. E essa casa tem que punir severamente. Desviar recurso público já é um crime, muito maior esse crime no combate à pandemia. E é por isso que eu tenho certeza que nós vamos contar com a sua isenção para que a gente possa cumprir o nosso papel. Muito obrigado, senhor presidente.